E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra vocês aqui mais uma atividade. Atividade 8 do Caderno Trilhas de Aprendizagem, volume 1 do oitavo ano. Se você chegou aqui de gaiatana pela primeira vez aqui, mano, já se inscreve pra você não perder tempo aí, pra você se dar bem nesse ano aí, certão? Já se inscreve aí, deixa o seu joinha enquanto eu vou soltar a vinheta aqui. Descobrindo as formas, a professora de matemática organizou os estudantes em duplas para realizar a atividade abaixo. Escreva as características dos polígonos abaixo e troque a folha com seu colega de dupla. Depois de representar os polígonos de acordo com as definições escritas pelo seu colega, se reúna com ele para que, juntos, escrevam uma definição de cada polígono e resolvam o item 2 desta atividade. Então, o primeiro polígono é o triângulo. O triângulo é um polígono que, então, você pode colocar aqui as características do triângulo, né? Por exemplo, você sabe que o triângulo possui o quê? Possui três lados, três vértices, três vértices e três ângulos internos. Três ângulos internos, né? São algumas características aí que você pode colocar, né? É uma figura plana que possui três lados, três vértices e três ângulos internos aí. Acho que já dá para, né? Dá para saber também. Pronto. Claro que vai ter também três ângulos externos também, tá? Você pode colocar aí. Trapézio. Trapézio é um polígono que, então, aqui a principal característica do trapézio, possui um par de lados paralelos. Paralelos, tá? São chamados de base, as bases do trapézio. É a base menor e a base maior. Bases, tá? Então, o trapézio possui um par de lados paralelos. O paralelogramo. O paralelogramo é um polígono que possui dois. Enquanto o trapézio possui apenas um par, possui aqui quatro lados, né? O trapézio também é um quadrilátero. Possui quadrilátero, quadrilátero sendo que os lados opostos, os lados opostos são paralelos. Então, aí a característica dele, são paralelos. Então, está aí para você. Possui quatro lados, né? Um quadrilátero, sendo que os lados opostos são paralelos. E o retângulo? O retângulo é um polígono que possui possui seus ângulos internos ângulos internos com medida, né? Com medida de 90 graus. 90 graus. Então, os ângulos internos em um retângulo é 90 graus, tá? Consequência disso, os lados opostos também são paralelos. Vou colocar só essa definição aqui, já está bom já para você entender o retângulo, tá? E o quadrado? O quadrado também possui os quatro ângulos internos 90 graus, tá? Possui quatro ângulos internos de 90 graus. Além disso, além disso, que todos os lados são do mesmo tamanho. São do mesmo tamanho. Beleza? Está aí, pronto. Imagine que você é um dos seus... É, que você é um dos estudantes dessa turma. Escreva as definições dos polígonos acima. Então, já escrevemos aí as definições, certo? Vamos ver o que tem aqui. Dois. Agora, escreva o nome de cada polígono. Esse aqui é um quadrado. Quadrado. Esse aqui é um retângulo. Retângulo. Esse aqui é o trapézio. Trapézio. E esse daqui é o paralelogramo. 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 Esse aqui é o triângulo. Ah, agora eu entendi. Triângulo. Agora tudo faz sentido. Está aí. Pronto. Legal, bacana. Acabou, não é? Acabou. Vamos ficar por aqui. Voltaremos em breve com o vídeo... Outro vídeo aí com a atividade 9. Demorou? É nóis. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu joinha aí que isso aí que ajuda a gente a manter o canal e continuar fazendo o vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Grande abraço. Tchau. Tchau.